Nove horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Pela sua Rádio Rio de Janeiro, informação, esporte, alegria, dicas para o seu dia, cultura, direito do consumidor, vida animal. Tudo isso a partir de agora, no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Nove horas, um minutinho. Dois de agosto de 2018. Bonito demais esse dia. Mais um dia de sucesso, mais um dia de progresso e o dia talvez do seu aniversário também. Chegando mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Hoje com um quadro também em sua pele sobre dermatologia. É, logo depois da primeira música espírita desse quadro. E palavra amiga, temos entrevista, Tamires Marciano participando também pelos caminhos da educação com Nádia do Couto Vale. Em dia com a saúde, Murilo Drummond vai falar sobre queda de cabelo, quando se preocupar e como evitar isso. Gastronomia é tudo de bom, tem uma receita muito legal. É uma almôndega de quê? De frango, humm, um espetáculo. Também temos muita música. E na segunda entrevista vamos falar com Reinaldo Passadori. Liderança feminina, uma voz cada vez mais escutada. Isso nos interessa também. E é isso, temos Adriano Dias, direto da redação. Jade Marinho, Bruna Moura, Lohane Alvim e a sua participação. Você perde a sua música. É isso mesmo, a música que você quer ouvir que vai fechar o programa pelo 3386-1400 ou pelo 98486-7633. E eu quero muito a sua participação. Hoje, festejando também, você que faz aniversário hoje, liga pra cá e diz assim, hoje é meu aniversário, ou de uma grande amiga. E a gente canta parabéns pra você. 9 horas, 2 minutinhos, já estamos no ar. Bom dia, Clever. Bom dia, Cíntia. E bom dia, Leila. E você, em qualquer parte do mundo, que está ligado na nossa emissora. Beijo. Boa manhã. Até às 11. Vamos juntos. Rádio Rio de Janeiro no ar. É super astral e bom gol. É a rádio que me faz companhia. No meu dia a dia, é sensacional. Comunicando, Vânia Barbosa. Rádio Rio de Janeiro é um show. Tchau, tchau. Construindo um mundo melhor. Levanta alegria pro seu coração. No pique da emoção. Bom dia. No Rio de Janeiro é um show. Construindo um mundo melhor. Levanta alegria pro seu coração. No pique da emoção. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Uma palavra amiga. Palavra amiga de hoje é de Papa Bento XVI. Se todo amor aspira à eternidade, o amor de Deus não só aspira a ela, como cria e é a eternidade. O que vale nessa vida tem um pouco do seu coração. O melhor da vida é Marcelo Genesi. Jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento. Jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais. Do seu jeito de falar tranquilo como quem promete faz. O que vale nessa vida é ver como você aproveita. Desde a hora que levanta até a hora que deita. Quando escolhe a coisa certa é tudo sem receita. Quando perto de você a própria confusão se ajeita bem e me vem. Que a vida vale mil, mil vezes. Sou nós dois mil meses de amor. Antes de ter provocação. Se a vida é pura um fio. Valeu pra quem já viu. Seu jeito de colocar o coração. E nas noites que o tempo para e que você me abraça. Sinto que o melhor da vida sempre vem de graça. Sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar. E que dura toda a eternidade e isso é só pra começar. O que vale nessa vida vale como um bom presente. Cai do céu o bem que a gente sente. Vem como você vem antes de eu me preparar. E me diz, vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar. E me vem que a vida vale mil, mil vezes. Se a vida é pura um fio. Valeu pra quem já viu. Seu jeito de tocar o coração. 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 9 horas, 8 minutinhos. Você ligado na Rádio Rio de Janeiro. E o quiz do dia de hoje. Quem foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de melhor atriz? Otávio Spencer. Letra A. Como é que não sabe, menino? Todo mundo sabe disso. Repita a pergunta. Quem foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de melhor atriz? Muito legal. Poderia ser a letra A, Otávio Spencer. Poderia ser a letra B, Whoopi Goldberg. Ou letra C, Hailey Berry. Qual a resposta correta? Eu quero que você participe. 3, 3, 3, 8, 6, 1, 400 ou 9, 8, 4, 8, 6, 7, 6, 3, 3. Maria Didi da Taquara. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos da nossa emissora. Abraços a todos. Que seja lindo o seu dia. Adorei. Também o seu também. Evangelina de Petrópolis. Mandando beijos e abraços também. Curtindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. Maria Clarice de Petrópolis. Bom dia, minha querida Vânia. Curtindo como sempre mulher brasileira. Gostaria de perguntar sobre o que fazer quando não temos mais os ovários para a reposição dos hormônios. Vamos perguntar isso sim. Ok? Evangelina de Petrópolis também. Mandando beijos e abraços. Rosa Maria do Irajá. Bom dia, Rosa Maria do Irajá. Ela tem uma amiga que faz aniversário hoje, a Renata Fischer. Lá em Madureira. Todo mundo para Madureira hoje. Dona Rosa Maria do Irajá comprou um vestido novo, inclusive, para ir até lá. Lembrei até do Célio, hein? Lembrei do Célio, meu irmão. Mário Sérgio de Olaria. Bom dia, Vânia. E todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro. Super beijo para você também. E no Facebook também. Tem muita gente já ligadinha aqui na nossa programação. Daqui a pouco a gente dá os recados. Tem Cirlei Santos. Ana Paula Abranches Ferreira, lá de São Paulo. Deise e Ana Silva. Estamos juntos com a Mulher Brasileira. Compartilhando e acompanhando pela internet. Vamos lá. Beijos, Vânia. Toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Super beijo. Marcelo Hager também. Mandando beijos e abraços. Deisiana. Severo Correia. Bom dia, Mulher Brasileira. Bom dia. Você também. Risolina Porvil também. Bom dia, amigos. Bom dia a todos da Rádio Rio de Janeiro. E quero você participando também pelo Facebook. 910. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu eTítulo precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada! Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400am na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radiorriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês! A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações nos dias 3, 4 e 5 de agosto Sexta e sábado às 20h e domingo às 19h no Teatro Armando Gonzaga Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias 511 Marechal Hermes Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 964-50-6425 964-50-6425 Não perca Peça teatral depois do Fim O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real Rádio Rio de Janeiro Na internet com você www.radiorriodejaneiro.am.br Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Direto da redação Médicos vão reavaliar PMs afastados por condições psiquiátricas Bom dia, Lohane Alvim Fala um pouco mais sobre essa notícia Bom dia, Vânia Barbosa Bom dia, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Por ordem da Intervenção Federal Juntas Médicas da Polícia Militar e das Forças Armadas vão revisar a situação dos policiais militares afastados de suas atividades por questões de saúde mental O decreto do interventor General Braga Neto foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e já entrou em vigor O texto do decreto estabelece que serão formadas juntas de saúde compostas por três oficiais médicos um da PM e dois das Forças Armadas que farão um mutirão de reavaliação através de perícia no estado de saúde dos PMs afastados por questões psiquiátricas O gabinete de intervenção justifica a medida dizendo que houve um aumento considerável no número de afastamentos por questões de saúde relacionadas à psiquiatria de agentes da corporação Lohane Alvim para o Mulher Brasileira Obrigada Lohane Até daqui a pouquinho né Até 9h15 Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodijaneiro.am.br Mulher Brasileira E agora quero saber como é que está o trânsito na Baía de Guanabara Bom dia Matheus Sampaio da CCR Barcas Tudo bom? Bom dia Vânia Muito tudo bem A operação da CCR Barcas segue sem alterações esta manhã Continua sendo uma ótima opção para quem sai de Niterói em direção ao Rio O movimento continua intenso na Praça Laribóia mas não possui filas de acesso à estação Os intervalos das viagens são de 10 minutos Na Estação Charitas na zona sul de Niterói as travessias para o Rio acontecem a cada 20 minutos A próxima viagem do Cucotá para a Praça 15 está programada para as 9 horas e 20 minutos E a próxima saída da ilha de Paquetá com destino ao centro do Rio será às 9 horas e 30 minutos da CCR Barcas Matheus Sampaio Obrigada Matheus Bom dia para você 9h17 Para você também Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Mulher Brasileira Dicas da produção Com Tamires Marciano Bom dia Tamires Tudo bom? Bom dia Vânia Eu perguntei se essa dica era de Marte Quase Mas fala agora na boa Qual é a dica de hoje? Bom amanhã acontece a Feira Vegana da Lapa Opa O evento vai contar com aulas de yoga adoção de animais karaokê venda de comidas e produtos veganos moda e artesanato Além de ter entrada franca a feira é pet friendly ou seja você pode levar seu bichinho de estimação Gostei A amostra começa a meio dia e vai acontecer na rua Riachuelo número 100 106 desculpa na Lapa Ai que bom gostei Tá aí Legal poder levar os bichinhos né Exatamente E a proposta da Feira Vegana também que é muito legal né Sim é muito bom Então tá Obrigada Tamires Até daqui a pouco Beijo Rádio Rio de Janeiro É um show É um show Tchau 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 A coisa mais importante é procurar um profissional que vai poder avaliar a sua pele de maneira adequada e escolher qual creme e antidade que você deve utilizar. O que o dermatologista vai levar como critério nessa escolha do creme? Ele vai ter que observar o seu tipo de pele, se ela é oleosa, se ela é seca, se ela é mista, se ela é uma pele sensível. Ele vai levar, porque aí isso vai definir se ele vai usar um creme antidade que seja realmente cremoso ou ele pode ser uma antidade em serum, em gel, para peles mais oleosas. Ele vai levar em conta a sua idade, porque a idade vai influenciar. Se você é uma paciente de 30, você vai utilizar cremes mais suaves, um creme à base de vitamina C, por exemplo. Se você já está caminhando para a faixa dos 40, 50, você vai utilizar cremes com não somente à base de vitamina C, mas você vai introduzir o ácido retinóico para promover renovação celular. Lá você vai introduzir cremes que estimulem a produção do colágeno. Então, isso também vai ter influência na escolha do dermatologista. E o próprio tom da pele, é uma pele mais morena, é uma pele negra, é uma pele branca. Isso também pode influenciar na escolha de alguns cremes antidade. E a sensibilidade da pele. Realmente, peles muito sensíveis, infelizmente, alguns tipos de ácidos, apesar de trazerem grande benefício no rejuvenescimento, não podem ser utilizadas pela pessoa. Então, a gente, às vezes, tem que retirar isso da receita e utilizar ácidos que sejam mais fracos, que tragam menos irritação. Então, a escolha desse creme antidade vai passar por todos isso. E outra coisa, vai depender também da rotina do paciente. É um paciente disciplinado? Se ele for disciplinado, a gente pode usar um creme de dia, um creme à noite. A gente pode variar. Um dia eu utilizo um tipo, no outro dia eu utilizo uma outra formação. Agora, é um paciente com uma vida muito agitada, corrida, não consegue utilizar muitas medicações. Você pode fazer um creme antidade que congregue todas as substâncias, mandar manipular. E aí, o paciente vai utilizar um único creme, em vez de ficar de dia utilizando um, de noite utilizando outro. Então, é importante levar em conta o estilo de vida do paciente, o tipo de pele, a cor da pele do paciente. E o grau, o grau de ruga, a idade que esse paciente está, para poder definir o melhor creme antirruga. Sempre lembrando que esse creme antirruga tem que ser prescrito pelo sedematologia. Que aí você vai conseguir ter o melhor resultado, o melhor benefício desse creme. Se você escolher ele aleatoriamente, você pode estar usando uma coisa inadequada. E em vez de trazer benefícios, você pode estar trazendo malefícios para a sua pele. Para maiores informações desse assunto, para quem queira tirar mais dúvidas sobre cremes antidades, é só entrar em contato com o WhatsApp 984867633 ou para o e-mail producal.radioriodejaneiro.am.br ou ainda no meu site, que é o www.caliandra.com.br O CALIANDRA com K. Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo o Mundo Melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Ouvinte Ouvinte E o nosso querido Mário Sérgio de Olaria. Bom dia, Mário Sérgio. Bom dia, Vânia. Aqui é o Mário Sérgio, taxista da Praça Bandeira. Presidente Vargas em direção à Candelária, trânsito intenso. Agora, passando aqui pela Cruz Vermelha, indo em direção à Avenida Xelho, o trânsito está bom. Ok, Vânia? Muito obrigado. Bom dia. Ok, obrigada, Mário Sérgio. Super beijo para você. E você que está aí no trânsito, como é que está o trânsito por aí? Você está na Zona Norte, Zona Sul? Você liga para cá, eu passo um WhatsApp, faz igual ao Mário Sérgio de Olaria, que é o nosso querido taxista da Praça da Bandeira. 984867633 984867633 Aliás, eu quero. Até que você me diga a música que você quer ouvir. Exatamente. Você faz o seu pedido musical e diz assim, ó, está vendo? E você diz assim, ah, eu quero ouvir essa música no final do programa. Beleza. 9848676336 ou 33861400 Recados. Rosa Maria do Irajá. Ela está tão feliz, mas está tão feliz. Deu um apagão no celular, ela não conseguiu gravar. O parabéns para a Renata Fischer, lá em Madureira. Renata Fischer de Madureira, fazendo aniversário. E a Rosa Maria do Irajá agora está gravando o seu parabéns para você. Minha querida Renata Fischer, tudo de bom para você. Beijos. Viu, Rosa Maria? Fique fepe agora. Paula de Niterói, mandando beijos também. Há uma leve sorriso no rosto, acrescentar fé, ânimo, força, esperança. O resto é o toque de Deus, iluminando o caminho. Que legal. Maria Clarice de Petrópolis, muito bom, adorei. Gosto muito de você. Que bom que você está participando do nosso programa. Mais uma vez. Evangelina de Petrópolis também. Evangelina ficou triste. Não deu para ela ouvir alguma coisa. Não fique triste não, continue ouvindo. Depois você pega lá no site. Tem. Isso, sério. A Dilson de Olaria, super beijo para você também. Um excelente dia. Maria Edith da Taquara, também super beijo. E quem mais aqui? A nossa querida Inês Motê de Pilares, super beijo para você também. Uma boa manhã. Tem também aqui Carla Murra, Paolo Murra e Isolda Murra do Jacaré. E Pedro Luiz da Vila Valqueire. Aqui, Cíntia Barreto, bom dia. Tudo bom? Cíntia Barreto tem um trabalho muito bom de literatura também, sabia? É impressionante. Bom demais. E eu quero que ela esteja aqui também na nossa emissora, falando sobre o trabalho dela. Ana Cristina de Souza, bom dia. Super beijo para você também. Jorge Pessoa, bom dia. Vânia, delícia ouvir também mulher brasileira lendo música e mensagem. Que bom, Deus também esteja com você em todos os minutos da sua vida. Edson Oliveira, minha amiga Vânia Barbosa, há quanto tempo. É, pois é, estamos aqui. Adriana está se recuperando do joelho. E estamos aqui no Mulher Brasileira. Sônia Rego, também uma grande poeta. Tenho certeza que Sônia Rego está em São Paulo. Ana Cristina de Souza, você pode falar com ela, sabia? Muitas coisas, muitas poesias legais. Márcio Lara também, bom dia. Deiziana Silva, bom dia. Quem mais aqui? A Tereza Cristina, também, do Flamengo. Jorge Pessoa, super beijo. Edson Oliveira, também. Milene Corpe, também. Bom dia para você. Turma de Kardec Jesus e Elidio Paquetá, também, super beijo. Ah, nosso querido Ricardo. Quem mais? Todos vocês ligados na emissora. Olha só. Além do Facebook, WhatsApp e site, nós temos também um canal, um perfil no Instagram e um canal no YouTube. Procura a gente por lá também, ok? 9h29. Pela sua Rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Mande sua mensagem de voz ou texto para a Rádio Rio de Janeiro. Passando as informações do local onde o trânsito está complicado, você poderá colaborar ajudando o próximo. Nosso WhatsApp, nosso WhatsApp 984-86-7633. 984-86-7633. Programa Conversando com Premadeve. Um mergulho profundo no autoconhecimento, valores humanos, arte, espiritualidade e na cultura da ação amorosa. Aos sábados, de 10h às 10h55, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Com muita alegria, no ar, dia 4 de agosto, ao vivo com todos vocês. Realização, Circuito da Palavra. Até lá! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Chegou a tão esperada peça, Paulo e Estevam, ou musical, de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Aroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17 horas, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é R$ 60,00 a inteira, a meia é R$ 30,00. E todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, pagam R$ 25,00. Informações pelo telefone 3088 6519 Produção ou 3463 4945 Areninha. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar a prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Pra saber o local da sua prova, acesse em sejanacional.inep.gov.br Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto. Brasil, acorda e levanta! Diante da dor, como prosseguir a existência? Saiba mais sobre a prevenção do uso das drogas. E onde estão as mocidades de nossas casas espíritas? Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Rádio Rio de Janeiro Voltamos a apresentar Mulher Brasileira É, Cíntia Barreto, bom dia. Muito bom ter você. Dia 22 de agosto vai ter uma conversa literária na Sala 3 da Cidade das Artes. Daqui a pouco eu falo disso, porque agora está chegando a hora dela, Nádia do Culto Vale Pelos Caminhos da Educação Olá, amigo ouvinte que segue conosco Pelos Caminhos da Educação Estamos conversando ainda mais uma vez sobre as questões que dizem respeito à competência dos pais para lidarem com os filhos para acompanharem a vida dos filhos educando-os naturalmente para que eles se tornem pessoas mais felizes Várias pesquisas foram desenvolvidas nesse sentido Hoje os pais assumem os cuidados que eram antes tradicionalmente ligados ou reservados apenas à mulher mas hoje nós estudamos isso na universidade inclusive como maternagem e paternagem referindo-nos aos cuidados específicos que eram próprios só da mãe e outros que eram próprios só dos pais e hoje ambos pais e mães podem partilhar desses cuidados Mas o que as pesquisas dizem quanto às competências dos pais e das mães de fazerem isso? Nós estamos usando aqui como referencial teórico a pesquisa de Robert Epstein e Shannon Fox e essa pesquisa revelou várias situações inclusive derrubando alguns tabus ou expectativas Nós já começamos a falar sobre este assunto mas vamos apenas recapitular com você amigo ouvinte algumas dessas situações ou dessas conclusões O mundo está mudando muito e por isso a consequência é que no mundo cultural, na sociedade existe uma percepção da capacidade de como educar crianças e educá-las tanto por parte dos homens, pais, quanto por parte de mulheres e as mães As mulheres marcaram, nós vamos recapitular isso com você As mulheres marcaram em média 79,7 pontos e eles 78,5 Essa diferença tão pequena é, como nós podemos dizer, um empate técnico Quanto à idade, olha, a pesquisa contou que pais mais velhos ou que já tinham tido mais filhos também não apresentaram resultados muito melhores no que diz respeito às competências deles para tornarem os filhos mais felizes Há uma outra situação Aparentemente ela também poderia ser uma vantagem como supostamente seria a da idade Mas isso como vantagem não foi diagnosticado pela pesquisa Os casados pela segunda vez parecem ter desempenho semelhante ao desempenho daqueles que nunca foram casados Há ainda uma outra questão, uma outra conclusão com relação aos pais divorciados Eles se revelaram tão competentes quanto os pais que ainda estão ou estavam casados, portanto, pais não divorciados Mas aqui foi identificada uma outra situação Os filhos dos pais divorciados se mostraram um pouco menos felizes do que as crianças de casais que nunca se divorciaram Outra conclusão Pais heterossexuais, tanto quanto os pais homossexuais apresentaram competências exatamente iguais na criação dos filhos Embora os homossexuais tenham apresentado um ponto percentual acima dos heterossexuais Essa diferença também é desprezível, muito pequena Quanto ao nível de escolaridade, isso pode fazer a diferença? Os pesquisadores concluíram que sim Quanto maior a escolaridade, melhor a forma de criar os filhos Provavelmente, pensam os pesquisadores Devido ao fato de esses pais buscarem permanentemente Melhorar seu desempenho como pais Buscando ajuda profissional especializada E da própria escola Inteirando-se das teorias sobre desenvolvimento infantil e educação O assunto é muito interessante A pesquisa é bastante detalhada E nós continuamos com ela em nosso encontro de amanhã Se Deus quiser, aqui Pelos Caminhos da Educação Eu sou Nádia de Educou Tuval Lindo dia, grande abraço pra você Até lá! Então, dia 22 de agosto Tem conversa literária na sala 3 da Cidade das Artes Com o poeta Alexandre Ralais A contadora de histórias Silvia Castro Curadoria de Cíntia Barreto Que tá aqui curtindo a programação da Rádio de Janeiro Bom dia pra vocês, super beijo Sueli Correia, bom dia Sou Sueli Daíra do Governador Ótimo programa pra você também, um bom dia Vai ser de 3 da tarde até as 5 e meia da tarde Vera Fernandes Gostaria de saber qual o horário do João Luiz estará ao vivo amanhã Vou saber, já passo pra você Iarane Fardilha, bom dia Vânia Barbosa, super beijo pra todos Excelente quinta-feira A resposta da letra é C E beijo pra nossa querida Adriana Souza também Super beijo Ela está recebendo seus beijos e seus abraços Pelo WhatsApp Rita Batista de Vila Cosmos Bom dia a todos da Rádio Rídio De Janeiro Bom dia pra Leila, pra Sheila, pra Lohane Alvim A todos que fazem parte do emissor Um grande abraço também Mil beijos para todos A rádio é uma grande companheira pra todos os momentos Que dure eternamente Isso mesmo, dure mesmo Oi, bom dia pra você também 2729 Mário Sérgio de Olaria Vânia, quero ouvir a música O Sol com Jota Quest Aí ó, já é a dica de hoje Sônia Joia do Caxambi, bom dia A gente luta em pé Mas é de joelhos que temos a certeza da vitória E Marcos Antônio Marinho Da Ilha do Governador Também, super beijo 9h40 Mulher Brasileira E agora, em dia, com a saúde Dados da Associação Brasileira de Cirurgia e de Restauração Capilar Dizem que a queda de cabelo afeta 50% das mulheres com mais de 40 anos Muitas delas se assustam com a quantidade de filhos perdidos diariamente Vamos falar com o dermatologista Murilo Drummond Que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Bom dia, doutor Murilo, tudo bom? Bom dia, Vânia, tudo bem? Tudo ótimo Obrigada por participar aqui do Mulher Brasileira, desde já Muito obrigado, eu que agradeço Doutor Murilo, muitas mulheres vêm se queixando disso assim Não sabem o que fazer Algumas vão, digamos, às farmácias E descobrem milagrosos líquidos, enfim, ou loções Para melhorar essa queda de cabelo Mas como é que a gente deve tratar isso? Pois é, Vânia, existem várias causas de queda de cabelo Na mulher, nós vamos focar hoje na mulher adulta Sim Mas você vê, isso já virou uma indústria Não só nacional, mas uma indústria mundial É Todo mundo entende de queda de cabelo, não é, Vânia? É verdade Não é verdade Dizem que sim, mas não é verdade Por que isso acontece? É uma questão hormonal? Sim, então vamos lá, vamos ao que interessa Existe, vamos usar um termo que engloba a maior parte das quedas de cabelo na mulher adulta Se chama efluvio telógeno Ou efluvio telogênico Esse termo é para traduzir uma porção de causas de queda de cabelo E que você, que exclui, não inclui a causa hereditária Sim E que você, muitas vezes, não descobre o porquê Agora, no meio delas, o médico, o especialista, ele pode verificar que pode ter algum problema de tiroides Pode ter uma baixa de uma enzima chamada ferritina Então, o especialista, e o especialista é o dermatologista O especialista não é não médico, o especialista tem que ser médico E aí ele descobre, muitas vezes, que você dosando um hormônio desses, acertando isso Ou recuperando o ferro Cada causa é uma, cada caso é uma causa diferente Sim Então, muitas vezes, esse nome todo Que engloba tudo, que é efluvio telógeno, notelogênico Ele, com uma medicação, ele pode resolver Então, a princípio, fala Um exame de sangue, então, pode ajudar a resolver isso? Você vê que com um simples exame de sangue, metade dos casos você resolve A outra metade é uma dificuldade para qualquer um de nós Porque você faz esse, rotula com esse nome que eu te falei E não descobre a causa Mas também existem tratamentos É que eu comparo sempre com minhas pacientes o seguinte Imagina, se você tiver um problema de intestino Se você vai esperar meses descobrir a causa do problema Aí você já desapareceu, na verdade, com seus cabelos Seus cabelos, se você for esperar Ah, não, o cabelo está caindo por causa dessa causa Aí você já está careca Então, vamos tratar antes e, ao mesmo tempo, vamos pesquisar Mas vamos tratar E não é com o remédio do balconista Nem o remédio que anuncia às oito horas da noite na televisão É com o médico As tinturas de cabelo, normalmente, tem muitas opções hoje Umas, inclusive, que dizem que não fazem mal para o couro cabeludo Isso também pode prejudicar ou pode provocar uma queda de cabelo? Isso, então, por isso que quando eu digo Que o paciente tem que ir ao especialista A gente também depende, vamos falar a verdade Dos bons profissionais que nos assessoram Ah, sim Então, a pessoa tem que procurar um bom cabeleireiro Para que ele vá usar tinturas de primeira linha Porque se você usar tinturas de primeira linha De acordo com o seu cabelo Aí você realmente, você tem muito menor chance De ter problema Tem excelentes tinturas Eu não proíbo nas passeias Você já imaginou Eu dizer, eu dar uma opção para uma mulher de, vamos dizer, 50 anos 55 anos Ou você fica com o cabelo branco Ou você vai perder cabelo Ah, ninguém merece ficar de cabelo branco, né? É verdade, é verdade E eu acho que nem o homem também É, eu ia perguntar sobre isso também Sobre os homens também Os homens também têm essa questão Essa queda de cabelo assim Tanto quanto as mulheres ou não? Não, a queda masculina Porque, repetindo o que eu repito sempre Há 15 anos atrás Ninguém, não estava provado que existia Aí vamos falar de calvície serenina rapidamente Sim Não existia esse termo Ninguém acreditava Aí foi descoberto, provado Que existia calvície serenina Mas que nós não estamos falando dela hoje Mas no homem, quase todos os casos Tirando as casos de seborréia De descamação no couro cabeludo O restante Nos homens é hereditário E aí a gente já vai direto para Medicações Para evitar queda de cabelo Aí já é diferente Mas nas mulheres não Nas mulheres a gente consegue fazer um bom trabalho Porque o fator hereditário É a menor fatia das quedas de cabelo na mulher Olha A Sandra Regina de Madureira diz assim Eu quero saber onde o senhor trabalha Porque ela está com uma queda de cabelo muito grande Ela me acha Murilo Drummond Eu dei a sorte na minha vida Que no Brasil inteiro Foi muita sorte No Brasil inteiro só tem um Murilo Da Sociedade Brasileira de Dermatologia Se tiver outro É complicado Eu não vou nem dizer Mas eu tenho o Murilo Então Murilo Drummond Ela entra na minha página E tudo Não tem problema Murilo Drummond Mas olha Vou dizer uma coisa para ela O membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia Ele está apto Não vá atrás de tricologista De não sei o que Tem que ser médico Então médico Membro da Sociedade Não precisa ser o doutor Murilo Tem excelentes médicos Que vão atendê-la bem Se for viver Me dá o maior prazer Mas Ela pode ficar tranquila Que procurando o dermatologista O dermatologista vai saber Vai procurar Vários micropolicísticos Vai procurar hipotiroidismo Vai procurar dosagem baixa de ferritina E se não achar nada Vai tratar E vai melhorar também A Maria dos Anjos de Nova Iguaçu Pergunta Se esses exames são caros Se descobrir Essa questão de queda de cabelo feminino Se são exames caros Se é acessível às pessoas em geral Olha Veja bem Existem centros De tratamento Como a Santa Casa Como outros lugares Que são valores simbólicos E eles têm uma fatia Que atende pelo SUS Ah, perfeito Se o problema dela for financeiro E a gente entende o Brasil Como é que está atualmente Exato Tudo é caro O que é caro pra mim Não é caro pra ela É verdade Então ela tem que ver A realidade dela Então se ela achar Que ela não tem condições De se tratar particularmente Ela procura um serviço Que lhe atenda Espera um pouquinho Um mês Um mês e pouco A consulta Sim E vá à consulta Porque ela vai ser tratada Então É realmente você Entrar num tratamento Sem ter um recurso Para os remédios E tudo Não adianta Porque ela não vai entrar Por uma porta sem cabelo E sem por outra porta cabeluda É verdade Isso requer uma série De consultas De acompanhamento E aí tem Serviços muito bons No Rio de Janeiro Que tratam com qualidade E com um preço Muito pequeno Lembrando que pra saúde É um investimento Na saúde também Também tem isso, né? Investimento Ô Vânia, olha só É que eu brinco Com meus pacientes Eu ando com um automóvel De luxo na minha cabeça É Porque eu já fiz O meu implante de cabelo Porque eu tava ficando Velhinho, caquete Que eu falei Não, eu quero ficar jovem Então eu optei Você tem que optar Ou você compra um carro novo Ou você bota na cabeça Aí É que eu digo Esse pra mim foi caro Então a gente não tem noção Do que é caro Do que é barato Mas existe para todos os bolsos É isso que eu quero dar o recado Olha só A Ana Paula Abranches Ferreira De São Paulo Pergunta se o estresse Pode causar queda de cabelo Estresse? Com certeza Com certeza Ela não é a primeira causa Mas ele É o gatilho É o gatilho De qualquer maneira Não se preocupe Ok Obrigada Bom dia Parabéns pelo seu trabalho Muita gente aqui Querendo mais informações Obrigada Parabéns pelo seu trabalho Bom dia Falamos com o doutor Murilo Drummond Sobre queda de cabelo 9,50 Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Pela sua Rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Pois é Hoje é aniversário da Rádio Rio de Janeiro 47 anos E Cristiano Moreira está aqui do lado Para falar sobre essa data Que significa O que são esses 47 anos E esse 2 de agosto Tem a ver o que com a rádio? Olha Vânia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Depois a gente canta parabéns Eu não era nem nascido A rádio já existia Olha que beleza Pois é Brincadeira Criança pequena Brincadeira 2 de agosto de 1971 Geraldo de Aquino Junto com a comunidade espírita Daquela época Ele conseguiu Exatamente nessa data A transferência da autórgula Da rádio Copacabana Para a rádio Rio de Janeiro Entendeu? A autórgula O Ministério das Comunicações Ele precisa validar tudo isso Então no dia 2 de agosto de 71 Foi exatamente a data do início de tudo Da transferência da autórgula Onde nasceu oficialmente a rádio Rio de Janeiro E um pouco mais a frente Meses depois Eu não me lembro exatamente agora de cabeça Mas ainda dentro do ano 1971 O Ministério das Comunicações Deu a autórgula da rádio Rio de Janeiro Que começou trabalhando E operando Como a gente conhece hoje 1400 AM Rádio Rio de Janeiro ZYJ462 462 É isso mesmo Foi um trabalho muito grande Daquela comunidade espírita Do Rio de Janeiro Daquela época O Geraldo reuniu Para formar Primeiro houve Ele formou A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso E isso foi no dia 31 de março De 1971 Primeiro houve essa reunião A Fundação nasceu E com o movimento da Fundação Dos Espíritas daquela época Eles conseguiram recursos Para comprar a rádio Rio de Janeiro E nessa data Dia 2 de agosto Houve o início então Da transferência da autórgula Da rádio Copacabana Para a rádio Rio de Janeiro 47 anos lá Que a gente conhece e ama tanto Então Parabéns para a rádio Parabéns para todos nós Todos nós que estamos aqui E vocês principalmente Que conseguem manter a rádio no ar Porque uma rádio sem ouvinte Não existe É verdade Não existe É isso aí E o clube também Da fraternidade Clube da fraternidade Graças a Deus Existindo desde essa época Com outro nome Depois o Gerson Criou o clube da fraternidade Que mantém a rádio no ar E precisa da ajuda Do movimento espírita Nesse momento Então tá Parabéns para todo mundo Muito obrigado Vânia Beijo E aí parabéns Tem parabéns para a emissora Nosso querido Clever Que bonito 47 anos no ar E a sua rádio Rio de Janeiro E parabéns para você também Obrigado Jarvas de Mazamba Itaguaí Mandando beijos e abraços Para todo mundo Dona Marlene Da Ilha da Madeira Lá em Itaguaí Um grande beijo Para a senhora também Pedro Luiz de Vila Valqueira Super beijo também Canamurra Paulo Murriso Da Murra do Jacaré Também Eu quero a sua participação Daqui a pouquinho Chegando ele Já está chegando É o homem do jazz E do noticiário Nosso querido Cláudio Soares Muita notícia boa por aqui Daqui a pouquinho Ok 9h53 Super beijo para André Cunha Gostaria de saber Do Djalma Santos Djalma Santos participa Diariamente De segunda a sexta-feira Do Música e Mensagem Com o quadro Falando sobre o Livro dos Espíritos Ana Paula Blanchi Super beijo para você também Regina Sérgio Bom dia também 9h54 Está chegando a hora dele então Claudio Soares Plantão de Notícias Eu volto depois Rádio Rio de Janeiro No ar É super astral E bom É a rádio Que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Para o seu coração No pique da emoção Rádio Rio de Janeiro É um show Construindo um mundo melhor Levando alegria Para o seu coração No pique da emoção Pela sua rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira A agência FIT mantém a economia brasileira Três níveis abaixo do grau de investimento Plantão Rio Notícias O ministro da Defesa Joaquim Silvio Luna Declarou que considera como o melhor cenário Que a fusão da Embraer e da Boeing Seja tratada após o período eleitoral Essa avaliação foi feita após a assinatura De uma nova edição do Programa Estratégico de Sistemas Coordenado pelo Comando da Aeronáutica Segundo o ministro Tratar dessa questão durante esse período Poderia prejudicar as negociações E a fusão das duas empresas Foi anunciada no último dia 5 Quando a Boeing confirmou em memorando Que negociava com a Embraer Na ocasião foi divulgado que a companhia norte-americana Ficaria com 80% da divisão de jatos comerciais Da empresa brasileira Ao custo de 3,8 bilhões de dólares WhatsApp libera a chamada de vídeo Com quatro pessoas para usuários de iPhone A rede social WhatsApp liberou nesta terça-feira A função de chamadas de vídeo em grupo Para o sistema iOS do iPhone A novidade já estava disponível Para o sistema Android desde o mês de junho Nesta nova função O usuário pode se conectar Com até quatro pessoas ao mesmo tempo Em uma única chamada de vídeo A empresa afirmou que a criptografia Deste novo recurso Foi pensada para funcionar bem Com qualquer tipo de conexão à internet Seja de dados móveis ou Wi-Fi Para experimentar a novidade Basta selecionar sua lista de contatos no aplicativo E iniciar uma conversa por vídeo com alguém No canto direito vai aparecer um ícone com sinal de mais Cada vez que você clicar neste ícone Sua lista de contatos irá aparecer E você poderá adicionar mais alguém à conversa Sua tela vai se dividindo de acordo Com o número de pessoas que você adiciona Reportagem Larissa Lago O treinador Marcos Paquetá não comanda mais o Botafogo E o técnico não resistiu ao resultado negativo Do Alvinegro frente ao Nacional do Paraguai E deixou o cargo no Clube Carioca Paquetá foi contratado pelo Botafogo Após a saída de Alberto Valentim No período de treinos durante a Copa do Mundo Ele comandou a equipe carioca em cinco partidas E seu retrospecto foi de quatro derrotas e um empate Caderneta de poupança com aniversário hoje 0,3715% Dólar no câmbio comercial R$ 3,7574 para a compra E R$ 3,7589 para a venda Rio e Niterói com o céu nublado Temperatura estável Umidade do ar 83% E para amanhã aqui no Rio Previsão de céu parcialmente nublado Neste momento na ilha do Governador 22 graus E a agência de classificação de risco FIT Manteve o Brasil com a nota BB+, O nível segue três vezes abaixo do grau de investimento E a agência manteve perspectiva estável para o país Indicando que a classificação não deve ser alterada nos próximos meses Ao tomar essa decisão Eles citaram o alto endividamento do país E a falta de progresso de reformas Que reduzam os gastos públicos Em um comunicado A FIT ressaltou que o Brasil Tem problemas na estrutura dos gastos públicos E incertezas políticas Que podem comprometer o crescimento No médio prazo A agência acreditou A greve dos caminhoneiros O comprometimento das expectativas De crescimento econômico para este ano No Rio 958 Lontão Rio Notícias Próxima edição 10h55 E você continua ouvindo o programa Mulher Brasileira Na comunicação de Vânia Barbosa Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro Eu sou o Odair Zanella Da Zanatura E estou trazendo depoimentos Sobre o bioósteo Se você sofre com dores ósseas Ouça Meu nome é Marina Peristra Vizan Ouvi falar sobre o bioósteo E me interessei Eu fiz denciometria óssea Foi detetado algumas coisas que eu tinha De desgaste de ossos De fêmur De tudo né E eles me deram assim Receitas Coisas Remédios para serem feitos Praticamente as dores não passavam Eu resolvi arriscar E aí eu comprei E logo nos dois primeiros fracos Eu comecei a sentir melhora Porque realmente é muito bom Saio todas as minhas dores Eu recomendo E eu falo para todas as pessoas aqui Que tem problemas Eu falo do bioósteo Livre-se você também de dores ósseas Ligue agora para a Zanatura O telefone 3942-2252 0 operadora 21 3942-2252 Bioósteo é o fim das dores ósseas Rádio Rio de Janeiro Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Gastronomia Tudo de bom E a receita de hoje é com Pedro Henrique Rosário Nutricionista Bom dia Pedro, tudo bom? Bom dia Vânia, tudo bem? Vai melhorar agora com essa receita maravilhosa que você está trazendo para a gente? Com certeza O que temos hoje para o almoço? Então hoje a gente tem uma opção aí para quem já está cansado de comer filé de frango grelhado, né? Que é o malmôndega de frango Ah, que bom Que é super simples Então tá Como é que é essa receita aí? Quais são os ingredientes e o preparo? É, como eu falei, ela é super simples A gente para fazer ela precisa de meio quilo de peito de frango moído Se a gente não conseguir o frango moído, que às vezes é meio difícil A gente pode bater no liquidificador mesmo, ele vira uma pastinha Só tem que bater aos poucos Bota um pouquinho, depois bota mais um pouquinho Tá E aí é meio quilo de frango moído Meia cebola picadinha, bem pequena também Um dente de alho ralado ou picado bem fininho Tá Sal e pimenta do reino a gosto E ervas secas a gosto E é só isso Ok, só isso Nossa, bem fácil E aí, preparar como? E aí, para preparar é tão simples quanto A gente pré-aquece o forno a 200 graus Celsius E aí a gente, num bolozinho, numa bacia A gente mistura todos esses ingredientes O frango, a cebola, o alho O sal e a pimenta do reino E as ervas que a gente gostar E aí a gente faz bolinhas, né? Formato de almôndega mesmo Distribui sobre um tabuleiro forrado com papel alumínio Ou um papel manteiga Tá E aí leva para assar por uns 15 minutos e está pronto A gente finaliza com mais um pouquinho de salsinha e serve Que maravilha! Pois é, é uma opção ótima Porque é uma opção O frango é uma proteína, né? Que é super importante na nossa alimentação E é uma maneira diferente Da gente comer ele E sair um pouco da rotina, né? E eu posso aproveitar um pouquinho mais de você? E acompanhe o quê? Claro! Acompanhe o quê? Ah, pode ser com qualquer pessoa quiser Pode ser só com uma salada Pode ser com purê de batata Guaroa, por exemplo Também fica ótimo Legal! Pode ser com paipim Também fica uma delícia Hum, muito bom! Gostei, então Obrigada pela dica de hoje E eu quero que você deixe, então Um telefone ou WhatsApp aí Que muita gente vai querer falar com você Claro, tem consultório na Tijuca também Quem quiser marcar o horário Pode mandar um e-mail É pedrohrosarionutri Arroba gmail.com Pode mandar mensagem no Instagram também Arroba pedrohrosarionutri Também Ou pode mandar um WhatsApp Que é 982215129 5129, ok Obrigada, então Eu que agradeço Bom dia pra você Vou passar o e-mail pedrohrosarionutri Arroba gmail.com E o telefone WhatsApp 982215129 Obrigada Eu que agradeço Então, receita de hoje Almônicas de Franco Com Pedro Henrique Rosário Nutricionista 10 e 3 Esquecimento Skank De Samuel Rosa e Nando Reis Enquanto você para e espera Eu ando e invado Eu abro a porta e entro Enquanto você cala quieta Eu brigo, eu falo Eu derro, eu enfrento No canto dessa sola emperra Eu ligo, acerto, eu erro e eu tento Enquanto você fala e espera Aflito eu fico e digo Eu não entendo Não sei por que você Insiste em demorar Eu quero que você Diga já Que seja no Japão Jamaica ou Jalapão No Jaraguá Ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro ou caminhando a pé Eu vou Não sei por que você E siga no Jalapão Umaỡ que você Uma� que você E siga no Jalapão Três O Brasil É No banco sem guitarra elétrica Com violão escrevo esse lamento Pois como molha água a pedra Meu canto encerra o seu esquecimento Não sei por que você insiste em demorar Eu quero que você diga já Que seja no Japão, Jamaica ou Jalabão No Jaraguá ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro caminhando a pé Eu vou Natalina, Marechal Hermes na área Bom dia pra você também Regina Sélia Silva tá dividida Ela tá ouvindo uma rádio lá em São Paulo Tá ouvindo a Rádio Rio de Janeiro Gostei, é É isso que eu quero Divida-se, divida-se Isabel Miranda, bom dia pra você também Maria Ferreira, bom dia Ilda Dias, bom dia Maria Nela Sileroero, bom dia Olá, bom dia Tudo de bom pra você também Anaí de Soares de Brasília Pede uma música Vejo Deus em todo lugar Vamos providenciar E a nossa querida Aristô do Catete Vânia, você sumiu do Catete? Sumi não É que eu vou lá pra aula Eu vou pra aula de noite Você está em algum outro canto Mas a gente se vê WhatsApp, olha só Rosa Maria de Irajá Mandando beijos e abraços também E vai mandar uma mensagem Para o... Do grupo Apagou tudo O telefone dela tá ruim Apagou tudo Ela vai mandar pro irmão Francisco E nada, nem irmão Francisco Nenhum irmão Meu Deus, Rosa Maria Vamos dar um jeito nesse celular Vamos fazer uma campanha aqui Rita Batista de Vila Cosmos Parabéns a essa rádio Que muito me ajuda Os funcionários, os voluntários Que a ajudam a seguir em frente Desejando também o retorno da Adriana Logo, um super beijo Abraço Abraço pro Célio Berrondo também É quem teve o prazer de conhecer Que espetáculo É pra todo mundo Isso mesmo Noênia de Nilópolis Parabéns pra Rádio Rio de Janeiro E também pra todos Que fazem parte dessa emissora Super beijo Tércia Moreno de Nilópolis também Parabéns a todos Da Rádio Rio de Janeiro Pelo lindo trabalho Que executam todos os dias Que Deus na sua infinita bondade Abençoe a todos Nossos queridos amigos da emissora Que ela faça muitos anos De vida com fraternidade e amor Muito sucesso Sorinda Nilópolis Tércia Moreno Tânia da Ilha do Governador Super beijo pra você também Ela manda bom dia pra mim Pra todos do Mulher Brasileira Com muitas informações E ela quer também ouvir a música Do CD Cancioneiro Espírita E ela esteve com problema de queda de cabelo A participação Qual o quiz de hoje Quem me pergunta Inês Motet de Pilares Não ouviu o quiz Então tá Quem foi a primeira mulher negra A ganhar um Oscar de melhor atriz Letra A Otávio Spencer Letra B Whoop Goldberg Letra C Hailey Berry 3386-1400 Ligue e participe Ou pelo WhatsApp 984-867-633-109 Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Playcolor Você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail Playcolor Arrobaig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 3386 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 3386 1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodianeiro.am.br Muito obrigada Atenção Você que deseja anunciar A sua empresa Serviços Produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386 1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Atenção ouvinte Você que curte A Natasha Mequena Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A música espírita está no ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro Domingo às 14 horas No grupo espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações no site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21 3386 1400 Opção 1 Nos vemos lá Felicidade Alegria Cultura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio Toda a família Pode ouvir Mulher Brasileira Comunicando Vânia Barbosa Direto da redação Ministro Barroso Prorroga inquérito Que envolve o presidente Michel Temer Vamos saber mais detalhes Com a repórter Bruna Moura Aqui da Rádio Janeiro Bom dia Bruna Moura Bom dia Vânia E ouvinte da Rádio Rio de Janeiro O ministro Luiz Roberto Barroso Do Supremo Tribunal Federal Prorrogou por 60 dias O inquérito Que investiga irregularidades No setor portuário E que tem o presidente Michel Temer Como principal alvo O magistrado Atendeu ao pedido Vindo da Polícia Federal E reforçado pela Procuradoria Geral da República A investigação Foi aberta Sobre o presidente Para saber Se o executivo Teria se envolvido Em um esquema De corrupção Para beneficiar Empresas do setor portuário O caso Tem gerado transtornos Pois atinge Pessoas próximas a ele Como amigos E familiares Uma das investigações Que faz parte Do inquérito É o caso Da reforma Da casa Da filha De Michel Temer Maristela Temer A averiguação Teve início A partir das delações De ex-executivos Do grupo JIF Contra o lado Da JBS O presidente Michel Temer Nega qualquer Envolvimento Em irregularidades Envolvendo o setor portuário Bruna Moura Para o Mulher Brasileira Pois é Vamos observar isso Obrigada Bruna Moura Daqui a pouquinho Juntas? Isso aí Então tá 10 e 15 Rádio Rio De Janeiro Construindo Um mundo melhor Nando Reis Diana Canhas Pra você Eu guardei Pra você Guardei O amor Que nunca soube dar O amor Que te vive Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir Pra você Guardei O amor Que sempre Quis mostrar O amor Que vive Em mim Vem visitar Sorrível Em color E solar Vem esquentar E permitir Vem acolher O que ele tem E traz Quem entender O que ele diz No giz No giz Do gesto O jeito Pronto Do piscar Dos cílios Que com o mito Do silêncio Exibir Em cada olhar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra Qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter o jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma Isso requer Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo O hielo Vai Queimar Pra você Guardei O amor Que aprendi Bem dos meus pais O amor Que tive E recebi E hoje Posso dar Livre Feliz Céu Cheiria Na cor Que o arco-íris Risca Ao levitar Vou nascer De novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Se prospeito Sinos trilho A infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra Qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter o jeito Meu De me mostrar Achei Achei E Tendo em você Explicação Nenhuma Isso requer Se o coração Bater forte Que arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você Guardei O amor Que nunca Soube Dar O amor Que tive Vim Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele Bom dia Bom dia Gilson Voltolini Super beijo Pra você Que bom Que você Tá aí Sabia Fico muito Feliz Também Érica Lima Da Silva Mandando beijo Maria Nella Também Ilda Dias Também Bom dia Érica Lima Também Rogério Coelho Galera do bem A música Espírito Está no ar Isso mesmo E ele Também Aguarda Todo mundo Vamos juntos Apoiar a nossa Rádio de Janeiro Vamos sim No Whatsapp Também tem gente Rita Batista De Vila Cosmos Pergunta se pode vir Depois apanhar o brinde Claro que pode Cristina Da Ilha de Paquetá Também Super beijo Selim Rocha De Jacarepaguá Mandando beijos E abraços Pra todo mundo Da Rádio de Janeiro Maria Clarice Rosa Maria do Iranjá Nossa Deise Batista Sandra Monegalha Beijos a todos Da Rádio de Janeiro Essa rádio é só Amor e a resposta TSC Índia Lopes De Belfarroxo Nossa querida Cigana Mandando um beijo E também um bolo Maravilhoso Pra Rádio de Janeiro Penha de Belfarroxo Também 10 e 19 O gelo Vai queimar Mulher brasileira Programa Mulher brasileira Entrevista Pois é gente Foi isso o tempo Em que as mulheres Escolhiam E eram escolhidas Apenas para ocupar Cargos Nas chamadas Profissões femininas É de cuidado Educação De beleza Ainda há poucas mulheres Ocupando postos De gerência e gestão Mas as empresas Já começam a perceber A importância E o diferencial Da liderança feminina Para falar sobre esse assunto Vamos conversar agora Com Reinaldo Passadori Que é especialista Em comunicação verbal E presidente Do Instituto Passadori Educação Corporativa Bom dia Reinaldo Tudo bom? Prazer enorme tê-lo aqui Bom dia Vânia Prazer é meu Prazer é nosso Nas últimas Que bom Que ótimo Nas últimas décadas A mulher realmente Vem buscando seu espaço Quebrando barreiras Mas nessa sociedade Que ainda é machista Como é que os homens Se sentem sendo liderados Por mulheres Você acha que ainda Há uma questão A ser resolvida Nesse sentido? Mais e mais Percebemos Que há uma redução Desse Digamos assim Conflito De homens Serem liderados Por mulheres Mesmo porque É uma condição Irreversível Não tem como Se mudar Numa realidade Que acontece A cada dia Diante de um Cenário de mudança No qual vivemos Atualmente Então é assim Mais e mais As mulheres Não só Ocupam posições Mas também Mostram a sua Capacidade De liderança Mesmo De influência De envolvimento De outras pessoas E naturalmente Também os homens Passam a perceber O papel e o valor Das mulheres Não porque são Mulheres Mas existia Até um tempo Atrás Fazer Essa condição De como Você é liderado Por uma mulher E hoje mais E mais percebemos Que não Mas não em função De os homens Cederem esse espaço Mas principalmente Porque as mulheres Sim estão Como você disse no início Conquistando Esses espaços A partir A partir do seu esforço Do seu estudo Do seu empenho Do seu Da sua dedicação Para assumirem De fato Esses novos papéis Que elas estão conquistando É verdade Quais são as características Das mulheres Que lideram Há uma diferença Nesse sentido Como é que você percebe isso Sim Percebo E percebo Claramente E é fácil Observarmos isso Porque As questões Mais assim Relacionadas A sensibilidade A instrução A percepção A empatia Para facilitar Até o relacionamento Interpessoal Ter uma percepção Mais aguçada Do que nós homens Que tendemos a agir Mais com força bruta Mais de uma maneira Agressiva E as mulheres não Tendem a ser mais sensíveis Terem um jeito diferente De lidar com as situações Com mais paciência Com mais tolerância Fruto até Da sua própria condição De maternidade De atenção De proteção Isso se aplicar De forma adequada Na atuação profissional Tende a gerar Um resultado diferente Do que Naturalmente nós homens Temos tido Ao longo do tempo Ao longo da história Ok Ainda há poucas mulheres Ocupando postos De gerência e gestão Se isso for comparado Aos homens O que precisa ser feito Para mudar essa realidade As mulheres vão se capacitando A cada dia mais Mas tem mais algum item Que precisa ser feito Alguma coisa É E assim Mais e mais A atuação delas Mostrando as suas possibilidades Não esperar apenas Que os homens Façam Ou cedam espaço Porque ainda temos Na verdade Temos 70% de homens Em relação a 30% de mulheres Assumindo papéis Em cargos de poder De maneira geral Nas organizações Mas é um processo Que se modifica A cada dia Eu entendo até Em termos salariais Que as mulheres Têm salários menores Do que os homens Mas é uma conquista diária E tudo flui A partir Primeiro Do interesse Nem todas as mulheres Desejam Assumir papéis De liderança Primeiro a vontade De ser líder Porque uma pessoa Para ter sucesso Na vida Não precisa ter Ou assumir papéis De liderança Esse é um fator comparativo Porque é ali Que se destaca São os melhores salários Melhores posições Porque também Há ônus e bônus No papel De liderança De gestão plena E nem sempre As mulheres Estão dispostas A esse papel Porque cuidam dos filhos Tendem a ter um papel Já se mais voltado A própria condição De família E nem sempre O desejo É de ser líder Mas já que é um fator De comparação Percebemos que As mulheres que desejam Que vão à frente Conseguem conquistar Os seus espaços Tem oportunidade De conviver Com muitas mulheres líderes Presidentes de empresas Diretoras de empresas Pessoas em papéis gerenciais Ou até criando E montando Seus próprios negócios Sim Como Sei lá Coaches Ou como Sei lá As pessoas Detentoras De seus próprios sonhos É verdade Realizando seus sonhos A partir de um trabalho De um esforço De um empenho Que faz com que Consigam se realizar Consigam ter sucesso Naquilo que fazem Um estudo feito Pela Universidade Georgetown Nos Estados Unidos Revelou que a presença De mulheres na liderança Faz uma diferença Melhora a performance Da organização O que você pensa Sobre isso? É justamente Pelas próprias características Que tem Que são desfavoráveis Estabilidade Nos conflitos Em vez de uma atuação Mais agressiva Mais agressiva Em relação ao olhar A assertividade É que passa a ter Uma predominância Em função justamente Dessas características Que são tipicamente femininas De respeito Consideração De valorização De percepção De saber ouvir Saber desenvolver A empatia No sentido de colocar No lugar da outra pessoa E quanto mais Essas características Predominam Criam uma condição De relacionamento O reflexo disso Automaticamente acontece No meio No qual ela lidera Talvez como Num processo organizacional Numa empresa Num departamento Numa sessão Ou nas relações De maneira geral Com os clientes Tanto que Há muitas pessoas Que assumem Pés de gerenciais Veja Pode observar Quantas mulheres Assumem Pés de gerenciais Em situações de banco Em situações de atendimento A cliente É verdade Porque não só Ela espera A sensibilidade Do jeito de ser Do charme Até do jeitinho De lidar com as situações Para cativar A conquistar E criando condições Favoradas Para haver um entendimento E todo o objetivo Desse processo Como todo Gera Um bom relacionamento Em todos os lugares De igual para igual De cima para baixo De baixo para cima E também em relação Ao mercado Em relação aos clientes De maneira geral Conseguindo Notamente com isso Conquistar Sem uma credibilidade Em função dos resultados Gerados pela sua atuação Você está me fazendo lembrar Há tempos eu li uma matéria No jornal E passou também na TV De mulheres que exercem profissões Que eram tipicamente masculinas Por exemplo Motorista de ônibus Muitas mulheres assumem O volante E a pesquisa disse Que as mulheres Batem menos de ônibus E causam menos acidentes Do que os homens Então a diferença Já está por aí Na profissão E na maneira De conduzir isso Isso é verdade Ontem tive o prazer De pegar com um motorista No Uber Aqui uma mulher E foi assim Muito divertida Porque primeiro Ela é muito divertida Muito simpática Uma pessoa muito agradável E falou assim Como é que você se sente Na situação com o Uber Ah também As dificuldades de mercado Não sei o que De ser motorista Eu falei Poxa mas e aí Como é que a sensação Foi nossa Excelente Adoro conversar Eu conheço Isso é bom E aí foi assim E também profissões Que são que eram Tipicamente masculinas Engenharia Engenharia também É verdade Na verdade o que é Isso é reflexo Da inteligência E assim Do estudo Do preparo Há mais mulheres Estudando hoje Nas nossas universidades Brasileiras Do que homens O que significa então Como reflexo disso O reflexo disso É na prática Mais e mais Mulheres também São mesmo papéis Com outro padrão De intelectualidade Desenvolvida É verdade Enquanto que Assim Vamos considerar Antigamente Antigamente Eu falo 5, 10 anos É Se falam antigamente É uma questão De poucos anos É verdade É bem recente Quais são Quais são os principais Fatores Que podem prejudicar A ascensão da mulher Em carreiras de liderança Você falou no início Da nossa conversa Aqui De uma postura De uma postura Postura machista Ainda na nossa sociedade Na nossa civilização Homens que assumem Papéis Impedem que as mulheres Subam Porque ainda Quem tem o maior Poder São os homens Que definem É E mais e mais Na medida da evolução Mais e mais Na medida que as mulheres Mostram Que conseguem resultados Não só iguais Mas melhores Do que os homens Em muitas categorias Claro Elas vão conquistando Seus espaços A partir do resultado Do trabalho Não apenas Por uma concessão Digamos Tipicamente masculina É verdade E também assim Quando as mulheres Assumem um poder No caso da política É importante também Que elas assumam E façam Um trabalho bem feito Porque há mulheres também Que infelizmente É sim Nós temos demonstrações Não vou entrar em contato Não Nomes Mas Seus lindos papéis De poder Não tem demonstrado Toda essa categoria Toda essa feminilidade Essa capacidade De fazer de fato As coisas acontecerem Há muitas sim Que representam muito bem O seu papel de poder No poder Ok Reinaldo Infelizmente Estamos no final Do nosso tempo Mas eu quero que você Deixe um contato Um site Que vamos falar mais vezes Ok Muito prazer Muito agradecido Também pela participação Espero sim Que as pessoas Que estejam nos ouvindo Tenham essa reflexão Muita gente aqui E as mudanças ocorrem De dentro pra fora E não de fora pra dentro Isso é verdade Cada uma A sua capacidade Fazendo valer O seu real poder E a comunicação Entendo que é a base Que o analisar Pra pessoa mostrar A sua capacidade E o seu poder A sua possibilidade De mostrar quem é O que pensa e o que sente Ok Nosso contato aqui Em São Paulo Nosso site É passadore.com.br E eu ensino a mesa Vendo as pessoas Serem melhores pessoas Melhores profissionais A disposição de você E dos seus ouvintes E em especial Das suas ouvintes Parabéns Obrigada Bom dia E eu quero falar Mais vezes com você sim É um prazer Muito obrigado Prazer Muito obrigado Falamos Você pode saber Mais informações Passadore.com.br Reinaldo Passador Que nos deu essa entrevista Falando sobre a liderança feminina Uma voz cada vez mais escutada E isso é muito bom 10h31 A Casa das Artes de Cordovil Apresenta Depois do Fim Peça teatral Inspirada nas obras De Allan Kardec De Chico Javier A peça aborda Os conflitos De um espírito Recém desencarnado Que não se dá conta De sua nova condição Devido ao seu ceticismo Apresentações nos dias 3, 4 e 5 de agosto Sexta e sábado Às 20h E domingo Às 19h No Teatro Armando Gonzaga Avenida General Oswaldo Cordeiro De Farias 511 Marechal Hermes Informações sobre Ingressos e promoções Pelo telefone 96450 6425 96450 6425 Não perca Peça teatral Depois do Fim Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às 5 da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Receber o certificado De conclusão Do Ensino Fundamental Ou do Ensino Médio É um passo importante Na nossa vida Por isso Eu não vou faltar A prova do Enseja Se você se inscreveu Não falte também A prova será Dia 5 de agosto Para saber o local Da sua prova Acesse Ensejanacional.inep.gov.br O Rio Amanheceu Cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Rio Esportivo Chegando o nosso querido Adriano Dias Com tudo sobre os esportes Olímpicos Bom dia Adriano Bom dia Vânia Bom dia Para quem acompanha O Mulher Brasileira Nesta manhã de quinta-feira Quais são as novidades de hoje O que temos aqui Basquete tem alguma novidade? Isso Ontem tivemos a terceira partida Da seleção masculina Sub-21 No sul-americano E diferente do que aconteceu No jogo contra o Uruguai Os meninos Saíram muito bem Vencidos com tranquilidade A equipe da Argentina Pelo placar de 88 a 76 Com isso eles mantém o 100% De aproveitamento No campeonato sul-americano O Iago Que foi expulso Na última partida Ele se redimiu E foi o principal destaque Da seleção Ele acabou terminando a partida Com um cestinho do jogo Com 31 pontos anotados E a seleção masculina Volta às quadras amanhã Às 6h45 da tarde Para enfrentar a seleção do Paraguai Badminton tem alguma coisa? Pois é Vamos falar de Badminton Que ontem a gente estava falando Sobre o Iago Que estava fazendo histórias Que quase se classificou Para as oitavas de final Ele acabou sendo eliminado Ontem pelo Indiano E com isso ele não chegou A próxima fase da competição Mas ainda assim Ele conseguiu o feito De ser o melhor brasileiro Nessa competição No campeonato mundial E o Brasil atinge A sua melhor posição Que mais temos aí De esporte Então vamos falar Sobre o surf O Alermo Muniz E o Michel Rodrigues Eles conseguiram se juntar Os outros 12 brasileiros No terceiro round Do Vanus Open of Surfing Que tem as suas baterias De afinidas Porém Ontem o dia Não foi muito bom Em questão de ondas Lá em Huntington Beach Na Califórnia Pois elas estavam Pequenas e sem força E os melhores surfistas Da categoria Tiveram que fazer Quase milagres Para extrair boas notas E que foi o caso Dos brasileiros Aos menos As 24 baterias Do segundo round Finalmente foram finalizadas E 14 brasileiros Seguem na disputa Pelo torneio Que acontece lá Nos Estados Unidos A próxima chamada Vai acontecer daqui a pouco Às 11 da manhã No horário de Brasília O que mais? Então Vamos falar então Sobre o tênis Pelas oitavas de final Do ATP 250 De Los Cabos No México A dupla de tênis A dupla de tênis As brasileiras Formadas por Fernando Roboli E Fabrício Neis Enfrentaram Bernard Tomit E Manuel Sanchez Nessa quinta-feira Em um jogo consistente Os brasileiros Conseguiram a vitória Por 2x7x0 E se garantiram Nas quartas de final Da competição No primeiro set Os quatro jogadores Fizeram um bom começo Fizeram um bom início De partida Melhor dizendo Mantendo seus saques As duas duplas Procuraram um erro Dos seus adversários Para abrir vantagem O que aconteceu Na segunda etapa E o Brasil começou bem Vencendo por 2x7x0 Nesse torneio Ok Então Fechamos por hoje Fechamos por hoje Daqui a pouquinho No Grande Jornal Sim Vamos falar tudo Sobre campeonato brasileiro Sobre campeonato brasileiro Só no final de semana Adriano Copa do Brasil E Copa Sul-Americana Tá vendo como é que é Esse menino? Exatamente É muito forte Estou pensando no final de semana Muitos postos na cabeça Vamos falar sobre os jogos de ontem Envolvendo Flamengo e Botafogo Valeu Obrigada Adriano Dias 10h38 Felicidade Alegria Aventura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família Pode ouvir Mulher brasileira Utilidade 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 Pública Bom dia Jade Marinho Trazendo Utilidade Pública Tudo bom? Bom dia Vânia Tudo ótimo O que temos aí hoje De Utilidade Pública? A FAETEC Está com inscrições abertas Para profissionais temporários O cadastro Pode ser feito Até o dia 9 de agosto Para as vagas de instrutor E supervisor acadêmico Administrativo Para atuar nas escolas De ensino técnico Para se inscrever Acesse faetec.rj.gov.br Tem mais algum concurso por aí? O Instituto Tecnológico Da Aeronáutica Lançou o concurso público Com 110 vagas Para a formação de engenheiros O edital está disponível no site Vestibular.ita.br A taxa de inscrição Custa 140 reais Para se candidatar É preciso ter no máximo 23 anos de idade Ser brasileiro E ter concluído Ou estar terminando O ensino médio Em 2018 Que mais informações Você tem aí? Foi inaugurado na Maré A escola municipal Vereadora Marielle Franco A unidade terá capacidade De atender 720 alunos Do primeiro ao sexto ano Em horário integral A escola faz parte Do plano de recuperação Da rede municipal Que prevê a entrega De mais de 10 novas escolas E reforma De outras 220 Muito bom Mais alguma? Sim O Hemorrio está reforçando As chamadas para doações Os níveis de sangue Na reserva São razoáveis Mas o órgão Precisa ter média Acima de 300 bolsas Por dia Para doar É necessário Ter entre 16 e 69 anos Pesar mais de 50 quilos E estar em boas Condições de saúde A autorização Para os menores de idade Pode ser retirada No site Hemorrio.rj.gov.br Obrigada, Jardim Marinho Até mais tarde No Grande Jornal Até mais tarde No Grande Jornal 10 e 40 Rádio Rio de Janeiro Fazendo você Muito mais feliz Chegando o quadro Defesa do Consumidor Com Nelson Tavares Defesa do Consumidor Levada a Série Olá, amigos queridos Da Rádio Rio de Janeiro Emissora da Fraternidade Está entrando no ar Mais uma vez O quadro de Direito Do Consumidor Esse quadro Esse quadro vai ao ar Todas as terças e quintas E a proposta dele É ajudar os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro A solucionar as suas questões A solucionar as suas questões As suas dificuldades No campo das relações de consumo São muitas as questões Que aparecem E é muito comum O consumidor ter dúvidas A gente agora Está na fase de receber Essas dúvidas por e-mail E a gente vai respondendo Aos poucos Porque a gente só resolve Dois casos por semana Mas não deixa de enviar A sua dúvida E precisando A gente vai dando Algum auxílio Imediato Antes de a gente Dar a resposta no ar Tá bom? Então fiquem tranquilos Vamos hoje Tratar de uma pergunta Que é Da Ângela Do bairro do Rocha Mas antes Queria lembrar a vocês Que a gente Recebe as dúvidas Os questionamentos Os pedidos de orientação Pelo e-mail Da produção de programa Que é Contato Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou meu e-mail pessoal Que é Prof. Nelson Tavares Arroba Hotmail Ponto Com Vamos à pergunta Da Ângela Na verdade A Ângela não faz Uma pergunta Ela faz Um comentário A Ângela conta Que comprou Um brinquedo Para o neto Que foi aniversário Dele agora No final de abril E ela Comprou um presente Para o pequeno Taurino Porque eu também Sou de abril Sabe Ângela Então vamos lá Ela disse Que comprou Com muito gosto E tal E que ficou decepcionada Porque A criança Não estava brincando Há cinco minutos Com o brinquedo E ele E ele se quebrou E aí A pergunta dela Que não é uma pergunta Acho que é um comentário Que tem uma pergunta Embutida Né Ângela É se ela Poderia trocar Na verdade O fabricante O fabricante do brinquedo Pelo próprio valor Pelo fato de você ter comprado Na loja Tudo regularmente É muito importante Que esse fabricante Garanta o mínimo De durabilidade Tomando como parâmetro O uso razoável Desse brinquedo Ainda que o seu neto Seja agitado Como você está falando Pelo que você narrou Ele está usando Normalmente o brinquedo E o brinquedo Realmente se partiu Bom Você pode Entrar Com a loja Diretamente Com a solicitação Da troca Porque O prazo Que o código De defesa Do consumidor Estabelece Para produtos Não duráveis É de 30 dias Então E são 30 dias Contados A partir Do conhecimento Do vício Se esse vício Não é aparente Se for um vício Oculto É a partir do momento Que você conhece o vício Então dá para entrar Com a ação? Dá sim, Ângela Agora Primeiro Tentar trocar na loja Se eles se negarem A trocar Aí sim Você infelizmente Tem que buscar O judiciário Primeira tentativa Sempre a conciliação Tá bom? Espero ter ajudado, Ângela E não fica frustrada não Com certeza A criança Recebeu de coração O presente que você deu E o seu netinho Daqui para frente Vai ter o brinquedo Trocado Tá bom? Só avalia Se o problema Não foi desta peça Se o problema É do próprio produto Porque o próprio Já troquei um brinquedo Mais de uma vez E todas as vezes Apresentou o mesmo defeito Nessa hipótese Você pode voltar E pedir para trocar Por outro Tudo bem? Qualquer dúvida É só falar Estamos aqui A Rádio Rio de Janeiro E eu Para auxiliar No que for necessário Um grande abraço E até a próxima Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Agenda Cultural Com outra grande mulher brasileira Bruna Moura Falando Bruna Moura Que temos de evento Nesta quinta-feira O restaurante Reservado Tem show gratuito De stand-up O espetáculo Tem o comando Do humorista Eduardo Jericó E convidados O endereço É na rua Apiá Número 10 Na Vila da Penha O telefone Para mais informações É 99638 6412 Qual outro evento Temos aí hoje? Também nesta quinta-feira O Centro Cultural Aurinda Santos Lobo Recebe o espetáculo Mansão Dolorosa A peça conta a história De uma festa De uma família decadente Em uma mansão Os ingressos custam A partir de 15 reais O endereço É na rua Monte Alegre Número 306 Em Santa Tereza Para mais informações É só ligar 22150618 Mais algum evento? Para no próximo sábado O cantor Diogo Nogueira Se apresenta em Niterói No repertório Estão as canções Que marcaram a carreira Do artista Os ingressos custam A partir de 50 reais O endereço É na estrada Francisco da Cruz Nunes Número 212 Em Piratininga Outras informações É só ligar 32543719 E? E para finalizar No próximo sábado Também A cantora Tereza Cristina Se apresenta No Teatro Net Rio Ela chega com mais uma edição Do espetáculo Tereza Canta Noel O endereço É na rua Siqueira Campos Número 143 Em Copacabana Mais informações É só ligar 21478060 Obrigado Bruna Moura Até daqui a pouquinho Também no Grande Jornal Isso mesmo Até lá Então tá Até lá 10h48 Severo Correia De Padre Miguel Bom dia Gostaria de ouvir a música Com Erasmo Carlos A música Para nascer de novo Vamos anotar aqui Também super beijo Moniquinha Venerável Bom dia Ligada aqui na Rádio Rio de Janeiro Isaíses também Super bem Elisabeth Ederle Também bom dia Ligada com Honradinho Ligada aqui na Rádio Rio de Janeiro Que bom Tamara Matos também Super beijo pra você Rogério Coelho também Super beijo Ah que bonitinha De São Paulo Ouvindo as queridas amigas Que bom hein Ah muito bom Bom trabalho aí em São Paulo também Muita gente de São Paulo aqui também É Paula de Niterói Um belo dia Querida querida Vânia E alguém 5869 Dizendo que hoje Dia 2 de agosto Também é dia nacional Dos Rosacruzes Então parabéns pra vocês também Lucimar Nascimento Do Flamengo Mandando beijos e abraços Com a foto Inclusive do Geraldo de Aquino Com o microfone aqui Da Rádio Rio de Janeiro E toda a fundação Super beijo Obrigada Ângela Fragoso também Mandando beijos e abraços Muita luz Para Geraldo de Aquino E parabéns por essa rádio linda Márcia Também mandando beijos e abraços São 10h49 Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Dessa sua música Aladir Gonçalves de Nova Iguaçu Pediu e vai tocar agora Em homenagem à Rádio de Janeiro E a todos Paz pela paz Nando Cordel A paz de um mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza de te amar A paz Paz pelo mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Paz pela floresta Paz pela paz Paz pela coragem de mudar Paz pela paz 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 Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza Nelson Andrade mandando beijos e abraços a todos Que Jesus se ilumine e guarde Todos os irmãos e todos da Rádio de Janeiro Obrigado, super beijo Vamos vibrar também pela paz do nosso planeta Quem fala isso é Tânia, da Ilha do Governador Pelas nossas crianças, nossas florestas e pela justiça Isso mesmo Edson Cabral, super beijo Denis de Niterói também, beijo Que bom ter você por aqui Paula de Niterói, lindo dia pra você também Lucimar Nascimento do Flamengo, Patrícia da Tijuca Também Rodrigo Carvalho, Couto do Recreio dos Bandeirantes Que é a letra B Agrair de Freitas de São Gonçalo Parabeniza a nossa Rádio Rio de Janeiro Que ela dure pra sempre E José Pereira de Botafogo também Parabeniza a Rádio pelo seu aniversário E a resposta do quiz é a letra C A primeira e única mulher a ganhar um Oscar de melhor atriz Foi Hailey Berry Com o filme Monster Ball de 2001 10h53 Mais algum recado por aqui? Tem sim Transmissores e super beijo Parabéns a todos pela Rádio Janeiro César Barros também Curtindo a programação Mandando beijos e abraços também pra todo mundo E é isso, legal A sua participação Alana Rolim também mandando beijos Muita gente também mandando abraços Pra nossa querida Adriana Souza Pra ela melhorar logo essa perninha Enfim, todo mundo curtindo a Rádio Rio de Janeiro São 10h54 Obrigada desde já pela companhia Amanhã estaremos juntos no mesmo horário Obrigada Clévia Obrigada Cíntia Obrigada Leila Caio Ferreira E a todos vocês de qualquer parte do mundo Ligados na nossa emissora 24 horas no ar É a nossa Rádio Rio de Janeiro Hoje completando 47 anos E olha, tem muita vida pela frente Super beijo Chegando Cláudio Soares com o plantão Rio Notícias E logo depois Uma grande programação Não perca, fique ligado A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mulher Brasileira Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte